E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, eu tô com o Jiba aqui, ele é responsável pela Izapa e ele manja demais dos óculos 100%. Então, a galera que não conhece a 100% ainda, que eu acho meio impossível o cara não conhecer, é o óculos que o Peter Sagan usa. O Sagan é o cara mais icônico do ciclismo mundial, é o cara que, vamos falar assim, diferenciado, é um ciclista diferenciado. E enfim, vamos lá, o Jiba vai explicar o que tem de tecnologia embarcada aqui nos óculos da 100% e por que ele é tão top. Vamos lá! Fala aí, espectadores do canal Dias. Mas, como o Herbert falou, a gente tem como nosso garoto propaganda e garoto que ajuda a desenvolver os produtos, um dos maiores atletas do mundo, que é o Peter Sagan e o Fenômeno, que é o Van Der Poel. O cara corre no ciclismo, ganha. Corre no ciclocross, ganha. Corre nas provas de mountain bike, ganha. Então, assim, temos bons atletas que nos ajudam a desenvolver os produtos, né? Pra quem gosta de um óculos full frame, né? Que é a armação fechada, esse aqui é o Speed Trap. Então, óculos pra galera do mountain bike gosta um pouco mais, ele protege bastante. Pra quem gosta de lugares mais agressivos. E o legal da 100%, o grande diferencial da 100% tá aqui. Esse ressalto, ele faz, faz aumentar, ele aumenta o teu campo de visão e não atrapalha na hora que você vai esprentar, que você vai olhar pra cima, pros lados. Então, ele tem um campo de visão muito amplo. O Speed Craft, que é o óculos mais vendido, também baseado, né, nesse conceito de aumentar o campo de visão. Isso aqui veio do motocross, né, dos goggles. Essas entradas de ar que tem nas armações são propositais pra fazer, pra refrigerar, né, e não deixar embaçar as lentes. Aqui, ó, tem cortinhos estrategicamente posicionados pra não deixar embaçar. Detalhe importantíssimo, essa borracha aqui é do material chamado Megol, é o material mais caro, mas ele, quando você tá pedalando e começa a transpirar, esse material ele fica mais grudento. Então, ou seja, ele adere mais ao corpo. Se você vai esprentar, ele não vai ficar mexendo no teu corpo, não no teu rosto. Narigueira também Megol. Óculos original da 100% vem com duas narigueiras. Um pra nariz mais largo e outra pra nariz mais estreito. As lentes da 100% são fabricadas na França, por uma marca que fabrica lentes pra várias marcas de grife. As armações são de grilamide. O grilamide, o original, ele é fabricado na Suíça, né, um material, um polímero super leve, super resistente, né. Pode ver que aqui, ó, entorta ele, ele volta pro lugar sem deformar, né. Então, é um material super resistente. As armações da 100% são muito parrudas, né, pra um cliente mais, assim, que larga, chega do treino cansado, joga o equipamento, então é um produto que vai durar mais. Olha o detalhe do óculos, a perfeição do acabamento, montado na Itália, fabricado na Itália, isso é bom ressaltar, né. Então, por isso que ele tem essa riqueza de detalhes, né, do acabamento dele. Muitas opções de lentes, esse aqui é o Speedcraft tradicional, pra rostos menores tem o Speedcraft SL, né, Então, ele tem a lente mais curta, né, o Short Lens. Essa lente que tá na minha mão, eu tenho uma gravação aqui chamada Hyper, que é uma lente de alta definição, então ela contrasta bastante. Pra quem pedala a fim de tarde, pra quem pedala em single track fechado, aí você tá no single track fechado, sai no sol, então você perde, às vezes, um pouco da definição, esse óculos, ele contrasta bem. Além de toda a linha esportiva, a 100% também não tem uma linha casual, modelos femininos, modelos mais masculinos. Esse é o S2 aqui, é um dos favoritos do Peter Sagan, também com a opção de lente Hyper. A lente Hyper, ela tem várias cores pra cada utilização, quanto mais escura a lente, maior luminosidade, né, Quanto mais clara, como essa aqui, pra baixa luminosidade, né, às vezes pra andar no final de tarde, pra andar no dia nublado. Então, galera, essa é a 100%, uma das principais marcas de óculos esportivos do mundo. Galera, um detalhe importante é que os óculos 100%, eles vêm com uma lente sobressalente, apenas uma lente transparente. Alguns óculos falsificados vêm com lente amarela, vermelha, verde, rosa, azul, aquele monte de lente na caixa. A 100% original, vem a lente que está no óculos e mais uma transparente. Todas as lentes da 100% são fabricadas em policarbonato, é um material extremamente resistente. Às vezes um óculos falsificado, ele não aguenta nem que você troque a lente sem quebrar. Então aqui, ó, é muito fácil trocar a lente. Você abre aqui, olha a flexibilidade da armação, que é de grilomide. A armação, a dobra, e não acontece nada, ó. Soltei. Aqui encaixei. E o óculos está totalmente íntegro. Então às vezes você vai ver um produto muito barato, ou um pouco mais barato, é legal desconfiar. Então questiona o vendedor, questiona a origem do óculos, que às vezes você está comprando o óculos que está um pouco mais barato que o óculos original e pagando por um produto que não é original. O óculos que você vai colocar, ele não vai ter proteção UV, vai dar distorção. O óculos 100% você coloca no rosto, não parece que você está andando na lua. O óculos, ele não dá distorção. Então, preste muito bem atenção antes de fechar uma compra. Compra um óculos 100%. Então galera, é isso aí, mais esse produto top de linha. Os óculos da 100% é animal. Que a gente está trazendo aí para vocês, explicando um pouco da tecnologia, o porquê que esse óculos é tão top e realmente é um óculos espetacular. E pessoalmente, vamos falar, é muito lindo. Os óculos são espetáculos. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, muito obrigado por assistir os nossos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Valeu, falou e até mais. Valeu galera, é isso aí. Na bike ou fora da bike, 100%. 100%.